Seja bem-vindo ao canal Conectado com Deus. Neste vídeo você vai acompanhar um áudio chocante e uma imagem marcante que foram divulgados pela cantora Sara Mariano, que teve sua vida ceifada, amando do seu próprio esposo. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like e inscreva-se no canal ativando as notificações. Um caso que chamou a atenção do Brasil foi o desaparecimento da cantora gospel Sara Mariano. O caso tomou grande repercussão nos maiores veículos da mídia brasileira. Após três dias do desaparecimento, Sara foi encontrada sem vida em uma região de mata, às margens de uma rodovia. O marido dela alegou que ela teria saído para cantar em uma igreja e não mais retornou para casa. No momento em que o corpo foi encontrado, o marido chegou até chorar no local, fazendo o reconhecimento. Mas o caso tomou um rumo diferente a partir daquele momento. O esposo foi levado para prestar esclarecimentos e acabou confessando, após vazar um áudio, que ela mandou para familiares, dizendo que nos últimos dias o seu esposo estava falando com uma pessoa de má índole. É, minha filha, ele estava querendo comprar uma arma. Eu não vou jogar o lixo lá em fora, tem uma semana. Aí demorando, demorando, eu fui na ponta de pé para ver ele. Aí ele estava no telefone, falando, falando, falando. Eu pensei que não, ele estava falando com um rapaz aqui, que é um cara queimado aqui do bairro, que jogaram a cara dele. Porque ele era gente ruim também, né? E tem cara queimado, aí fica no meio lá do tráfico e dessas coisas. Aí, puxei, puxei, conversa, caderno, disse, não, é que o cara queimado está trazendo uma arma aí para mim ver, que eu quero comprar uma arma. Aí eu disse, se tu comprar uma arma, eu me separo de tu, viu? Porque do jeito que tu é, com arma, tu já destrói tudo sem arma. Imagina tu com arma. Ele, não, Deus me livre, é mesmo, não. Aí pronto. Mas eu já disse para ele, se ele comprar uma arma, eu vou embora sem ele nem ver. Porque eu não tenho um pingo de confiança nele. Deus me livre. Ele sem arma, ele já destrói tudo. Imagina ele com arma. Mas, mulher, eu creio, a irmã tinha até falo, a irmã da universidade que eu estava com ela, ela disse para mim assim, ó, não, ele não vai tocar em você não, porque Deus não vai deixar. Em nome de Jesus, né? Mas, eu creio que Deus vai resolver. Porque, minha filha, já entreguei a Deus e Deus tem que resolver, né? Só não quero tomar decisão precipitada. Mas, estou na guarda de Deus responder, né? Porque, mas eu tenho que agir com ele normal, tudo de bem, entendeu? Porque eu não tenho um pingo de confiança, mulher, um pingo. Eu mandei esse áudio de grande época, eu estou na academia. Então, o tempo que a senhora vai olhando aí, esse áudio, depois a senhora escuta com bastante atenção e me manda os áudios. Depois eu vou apagar tudo, viu? Para ele não mexer no meu celular e ver, do jeito que ele está, sei lá. E ele, minha filha, ele vira um monstro. Tudo que a senhora falou, eu estava até conversando hoje com uma irmã da igreja. Aí eu contei que a senhora não gosta dele. Contei as histórias. Aí, irmã, meu Deus, eu não acredito. É mesmo a irmã da Universal que faz, que pinta meu cabelo. Ela, minha irmã, eu não acredito. Ele faz as pessoas gostarem dele, né? Ele conquista as pessoas. Eu, pois é. Veja esta reportagem que mostra o esposo da cantora durante o curso da investigação, se demonstrando preocupado com o então desaparecimento da cantora. Um evento de mulheres, como já estava fazendo bastante, é um Outubro Rosa estava fazendo, e ela foi para esse evento. Para quem não está sabendo o que está acontecendo, nós somos um casal muito simples, humilde, e não trabalhamos com produção, não sou o produtor de Sara. Eu não sou o marido produtor. Eu sou o marido, o marido que vai ajudar, que pega o celulazinho, que vai na igreja fazer a gravação dela. Eu nunca fechei uma agenda dela. Todas as agendas. Eu terei centenas de pessoas que vão concordar com o que eu estou falando agora. Todas as agendas é fechada diretamente com ela. Algum pastor manda mensagem para mim. Quer trazer sua varoa aqui, sua varoa é uma benção na igreja. Eu passo o contato direto dela. Ele acerta. Eu mesmo passo o contato dela, acerta diretamente com ela. Eu não acerto isso. Não tem grandes valores. Na maioria, quem vai me ouvir agora, o público que vai me ouvir sabe disso. Na maioria das agendas, ela recebe o Uber de ida e volta. Não tem dinheiro. Não temos veículo. Canta de graça. Canta de graça na maioria dos eventos. É tanto que ela tem um lema. Se alguém já viu ela cantar ao vivo, vai ver que ela já falou que ela é contra cobrar para fazer a obra. Ela é contra cobrar, estipular um valor para fazer as coisas para Deus. E sobre o Pix que me foi perguntado ontem. Cheguei em casa na terça-feira. Eu fiz um bel terça-feira. Tem outra equipe aí. Todo sistema tem uma banda podre dentro desse sistema. Infelizmente tem. E o sistema midiático, infelizmente, também tem uma banda podre, como tem em qualquer lugar. E a outra banda podre da mídia estava falando sobre Pix, sobre receber dinheiro, sobre algo do tipo. E ele falou que eu não fui fazer o B.O. na quarta-feira à noite. Com menos de 24 horas, eu já estava na delegacia. E aí eu esperei passar 24 horas certinho. Eu estava lá à noite. Na quarta-noite, eu já estava na delegacia. Só que eu não consegui fazer o B.O. Não consegui fazer o B.O. Ele esperou 24 horas e retornou ontem na quinta. Isso, mas antes de 24 horas, eu já estava acionando todos os pastores, cantores, amigos que a gente tem pro lado de Candeias, pro lado de Camaçareiro. Tem muita gente questionando pela questão de que eu estava até trocando a data do ano da minha filha, trocando o nome do município. Desde terça-feira à noite, que eu estou tomando clonazepam com zopidem. Tem hora que nem eu estou tendo noção do que está acontecendo. O senhor falou hoje, sexta-feira, e para mim que hoje era quinta. Até esse medicamento tem um sistema de hidropagem que você perde a noção do que está acontecendo. E assim, na quarta-noite, eu fui na delegacia, fui tentar fazer o B.O. Não consegui. Aí que eu cheguei em casa, eu peguei e falei assim com alguns amigos. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui no hospital, onde é que eu vou, que os policiais se mandaram no hospital e no Nina. E aí alguns amigos, até de outro estado, entraram em contato. É, estou longe, não posso fazer nada para você agora. Me dá um número aí para eu mandar o dinheiro de um Uber, para eu mandar cinquenta, para eu mandar cem reais. Aí naquela hora eu tenho a fora de si, minha filha do lado chorando, sou eu e minha filha de casa. A gente não tinha comido nada naquele dia, naquela noite. Aí eu peguei, no dia inteiro, aí eu peguei, joguei no piso e falei assim, gente, alguém que está longe, os meus amigos. Eu não vou ficar respondendo todo mundo no WhatsApp de um, é muita gente. Quer mandar alguma ajuda, mande aí para eu ir no hospital, para eu ir no Nina, para eu ir em Camaçari, para eu passar nos pontos das igrejas de Camaçari. E aí depois eu senti a noção que muita gente estava levando isso para o lado maldoso. Eu peguei e realmente eu retirei. Na terça-feira, para a gente entender, para quem está acompanhando entender, ela lhe disse que iria para a igreja em Dias da Ávila, correto? Esse rapaz que aparece dirigindo o carro é um motorista da igreja. Foi contratado por alguma pessoa da igreja para buscar a sua esposa, correto? Alguém da igreja deve ter mandado ele vir buscar ela. Você não sabe o nome dele, nada. Não, não sei o que é, não. A sua esposa fez imagens no deslocamento, na BR, passando pelo pedágio, seguindo. Inclusive, muitas pessoas falaram que ela estava ofegante. Mas ali tem uma ladeira. Ali é o topo da ladeira da rua que a gente mora. É uma ladeira com mais ou menos umas 10, 12 casas. Ela fez o vidão, tinha acabado de subir a ladeira. A ladeira. Isso, isso. Normal. Normal. O diabo está usando a mente de alguém aí para dizer que ela estava ofegante porque algo estava acontecendo. É uma ladeira. Quando acaba de subir a ladeira, já chega lá em cima cansado. Toda vez que faz vídeo ali, é assim. Aí pronto. Você soube que ela estava indo? Ela te avisou? Avisou. Não. Os vídeos que ela fez, alguns, antes de ela estar subindo a ladeira, foi feito dentro do estúdio. Inclusive, a foto que estão divulgando. Dentro do nosso simples estúdio que a gente tem em casa mesmo. E ela estava do meu lado, falando, cadê o rapaz? Não chegou ainda. Vou mandar mensagem aqui. Não. Eu falei, e aí? Resolver o quê? O cara vai vir mesmo. Acho que esse evento não vai dar para rolar hoje mais, não. Ela, não, vai, tá? Ele já mandou uma mensagem aqui que foi buscar outra cantora e está vindo me buscar. Foi lá para a cantora lá no evento e vai voltar para me buscar para ele também. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal, siga o nosso Instagram e curta a nossa página no Facebook. Temos uma mensagem de Deus para a sua vida. Tchau. 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 Tchau.